Esses famosos são ateus e você não sabia Dantão Melo, meus nobres o ator em entrevista ao Jornal da Tarde Declarou o seguinte Sou ateu, não preciso de religião nenhuma para praticar o bem Não é nenhuma religião que vai ditar os meus valores morais Lembrando gente que em 1998 em Roraima ele sofreu um grave acidente de helicóptero Foi puro acaso, foi sorte, fui forte Camila Pitanga A atriz revelou o seguinte em entrevista ao programa da Xuxa Deus é uma ficção e o homem tem essa necessidade de se proteger numa coisa universal Drauzio Varela Meus nobres o famoso médico global ele informou gente que é ateu desde criança Mas que mantém respeito às religiões E completa meus nobres Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos Aline Moraes Meus nobres a diva global ela dividiu opiniões ao afirmar o seguinte Você é o seu próprio Deus E completou É estranho isso mas eu tenho acreditado cada vez mais em poucas coisas E finalizou Eu acredito em mim Tenho fé em mim Eu sou meu próprio Deus Sou escrava da minha própria criação Você se criou meu filho? Enfim Gente eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre essas situações Lembre-se de manter o respeito aqui embaixo nos comentários Porque toda manifestação quanto mais radical ela for ela pode estar prejudicando o vídeo Mas mesmo assim eu quero saber qual a sua opinião sobre manifeste-se